Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos novamente ao canal da Tapeçaria Alemão. Pra quem não me conhece, eu sou o Alemão e esse é o canal que a gente sempre traz aqui um pouco dos projetos que fazemos com os nossos clientes, foco sempre no interior automotivo e personalização deles e também um pouco dos meus projetos de carros e tudo que eu apronto neles por aí, que é o caso de hoje, galera. Então se você não quer perder esse conteúdo, se inscreve no canal, já deixa seu like, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo mais, que você vai receber sempre a notificação quando subir, mas de qualquer forma é vídeo sempre segunda e quarta às oito horas da noite, beleza? Vídeo de hoje sobre o nosso portinho formiga, tá lá no cantinho guardado embaixo da capa e hoje também vocês vão conhecer o Alemão que veio antes de mim, meu papai. Vambora! A gente vai ter que ir lá, o formiga como vocês apelidaram o nosso portinho, ele tá faltando algumas peças de acabamento e também algumas coisas pra gente conseguir terminar de montar ele, né? Falta um friso do para-brisa principalmente que veio sem e acho que os reloginhos, alguma coisa. Então a gente vai lá na fábrica da Atos Car, que é a fábrica que faz o chassi e o carro por completo, né? Vamos conhecer um pouco lá, fazer um pequeno tour e também vamos conhecer meu pai aí, o alemão que veio antes de mim. Então vai conhecer meu velho, vocês estão preparados para conhecer meu velho? Bora lá! A gente tá ali esperando pra gente viajar, é no interior, a gente vai trocando uma ideia no carro, conhecendo um pouquinho sobre esse velhinho, né? Velhinho. Olha que velhinho. Esse é meu papai, o nome dele é Alexandre, ele é o alemão que veio antes de mim e eu tô roubando o nome dele. Essa que é a verdade, certo? Olha que velho. Vanzinho, bermudinha, zero bala, né? Bora então? Bora! Então, onde que fica lá mesmo? Jarinu, município de Jarinu. Ok, uma hora, uma horinha daqui. Vambora. Lá em Jarinu, a fábrica. Vamos conhecer, pegar as pecinhas que faltam pra gente continuar dando andamento no projeto e conhecer um pouco da história desse cara aqui. Bora! Bom, galera, então esse é meu papai, novaço, né? Vocês esperavam já ver um velho, né? Ficou falando que é velho, meu velho, meu pai, sei o que lá. Viu um cara desse tamanho e imaginava, tá lá, zero velho. 47 aninhos, começou com quantos anos? 48 agora? Começou com quantos anos a trabalhar? Explica o porquê que já tá passando pra mim. Você trabalha com 12 anos. 12 anos de idade. Esse foi o começo da história do alemão. Então a gente vai começar contando um pouquinho aqui agora. Contando um pouco da história do alemão, um pouco da história do alemão, né? Que, na verdade, não é o primeiro alemão também. Então ele fala que eu tô roubando o nome dele de alemão. Mas ele também não veio como alemão. Então não pode reclamar muito, né? Certo? Certo. Então conta aí. Primeiro foi o seu avô, né? Na verdade, tapeçaria de automóvel tá na família, tá chegando um século já. O tio do meu avô, o Vitório, ele ensinou a profissão pro meu avô quando ele era jovem. O meu avô, ele foi militar, ele dentro da aeronáutica ali também exerceu a profissão. Isso é muito louco, velho. De tapeçaria, chegou a costurar paraquedas na Segunda Guerra Mundial. Muito louco. Quando ele contou, eu não acreditei, velho. E depois ele abandonou a profissão. Ele foi, passou por ferante, passou por açougueiro. E perto dos 50 anos de idade, meu avô, ele voltou para a profissão. Voltou porque a vida deu um cavalo de pau, quebrou tudo. Foi na época de ditadura militar, falta de carne, inflação. Então ele teve que fechar, ele chegou a ter três açougues, teve que fechar os açougues. E ficou sem opção. Que é um lado bom do nosso ramo de tapeçaria, que igual ele sempre falou, você sabendo, você tendo essa habilidade disso, ninguém tira essa profissão de você. Você consegue fazer paraquedas pra guerra, você consegue fazer banco pra carro, você consegue fazer diversas coisas. É um ramo muito versátil. Então realmente, é uma profissão que o cara não fica perto, só se ele não gostar de trabalhar, porque precisa de gostar de trabalhar, porque o trabalho não é leve e demanda capricho, porque é um item visual. Então em primeiro lugar é visual, então o acabamento sempre é importante. E aí ele voltou pro ramo em 60 e pouco, mais ou menos. Vou fazer as contas, né? Depois eu vou achar a cronologia certa da história, e aí eu coloco aqui pra vocês também. Mas ele voltou com mais de 50 anos, acho, 53. E aí vem a história da minha inserção num negócio. Eu tive muito problema de família, com pai, mãe, e perdi meu pai muito cedo. Perdi meu pai com 12 anos de idade. E eu tinha que ajudar de alguma forma meu avô. Ele é o mais velho dos irmãos também. Eu sou o mais velho de 5 irmãos. Exato. Então eu tinha que ajudar de alguma forma meu avô, que pegou pra cuidar da minha família, minha mãe. Morava todo mundo junto na mesma... Ele construiu uma casa em cima da dele, não foi isso? Ah, não. Deu um gato. Dividiu uma casa em duas. Exatamente. E aí foi um jeito de ajudar ele de alguma forma, né? Matando formiga no chão, né? É 12 anos, mãe. Ele conta essa história pra mim, que eu acho muito legal, que é... Ele fala que ele tava lá e ele ficava meio de saco cheio. Ele ficava caçando as formigas no chão, não sei o que, tinha muita formiga no chão da oficina. E aí o avô vinha bravo brigar com ele, que ele tava lá perdendo atenção. Não, ele... Não, meu avô nunca ficou bravo comigo. Meu avô é um santo na terra. É verdade. Mas eu respeitava demais ele. Então ele usava um óculos que tá até lá no quadro. E ele olhava... É, só abaixava o... E olhava pra mim. E aquilo fazia a minha coluna virar um... Um picolé de gelo. De medo. Ele aplicou essa mesma técnica comigo e com a minha irmã. Não precisava falar muita coisa. Era só esse olhar. Ele não usa óculos, mas o olhar era bem parecido também. Funciona, viu gente? É. Então eu fui lá, mas era uma criança, né? Doze anos, velho. O que vocês faziam com doze anos de idade, me fala? Imagina começar a trabalhar pra já sustentar, tentar ajudar a sustentar a sua família. Doideiro, velho. Mas como eu digo sempre, pra gente não reclamar, porque sempre pra ficar pior, dali dois anos meu avô morreu. E aí tinha um negocinho, um negócio pequeno, né? A tapeçaria era pequenininha. E eu trabalhava dois anos. Com quatorze anos eu fiquei sozinho. Ficou eu com quatorze, minha irmã com treze, o outro com dez ou onze, o outro com um mais novo tinha oito, sete. Então, e a minha mãe e minha avó. Fonte de renda. Aposentadoria que meu avô deixou, que era reduzida, acho que talvez dois salários mínimos, assim. Acredito que por aí. E uma galera, um monte de boca pra comer, velho. Sete pessoas pra comer. Complicado, velho. E aí, foi aí que ele virou o alemão. Porque o avô era o alemão. É, porque alemão. Na verdade, a gente é italiano de pai e mãe. Exato. Nossa árvore aí é italiano de pai e mãe. E... Só que ele era o loiro de olho azul, né? Então... No centro de São Paulo, o loiro de olho azul é alemão. Tudo alemão, não existe outra raça. Exato. Não tem. Não tem polonês, não tem alemão. É, é alemão. É, cabelo claro no centro de São Paulo. Isso era lá na Barão de Limeira. Então, foi o primeiro endereço que ele virou alemão. Que é onde a gente vai parar essa parte da história agora. Porque isso vai ser outro vídeo que a gente vai continuar daqui, lá no endereço. Então, foi onde ele virou alemão. Foi quando o avô dele faleceu. E aí, ele começou a... A galera ia lá, meio que na surpresa, meio que por dó. E ia procurar o seu... É, procurar o meu avô. O seu avô aí. Eu, como alguns já conheciam, ninguém sabia o meu nome. Era alemãozinho. É, alemãozinho, alemãozinho. E... Ficou, acabou ficando alemão. Isso, galera. Então, vamos parar a parte da história por aqui. Porque eu quero mostrar os endereços pra vocês. A gente vai lá. Então, agora, o próximo vídeo que vai estar com esse velho aqui, ó. Velho, bem velho. A gente vai lá no primeiro endereço. Hoje ainda é um estacionamento, Léo? É um estacionamento ainda. Então, a gente vai tentar chegar na vaga do estacionamento que era. Que era uma vaga, meio que emprestada, né? Que quando o avô dele faleceu, ele... O dono do estacionamento... Eram quatro vagas. Deixou lá ele usar, continuar usando, não sei o que lá. Mas a gente vai lá e vai continuar contando pra vocês. Então, a gente vai parar aqui, porque a gente tá chegando agora também na Atoscar. E a gente continua um pouco com a história do Porsche. E a história desse cara no próximo vídeo. Então, já deixa nos comentários o que mais vocês querem saber. E bora, velho. Tem muita história pra contar aqui. Tem muita história engraçada também das cabeçadas. Imagina, viveu dos 14 pra frente tendo um negócio. Então, imagina tanto de presepada que não teve nesse caminho. Na Barão de Limeira, as bocas do automóvel. É, no lugar da malandragem de São Paulo. Literalmente, ali o filho chora e pá não. Então, a gente vai contar bastante coisa junto com a história de cada endereço. Tem muita coisa pra contar, beleza? Então, bora que a gente tá chegando na fase. Bom, galera, estamos aqui, então, na Atoscar. Chegamos na linha de montagem. Na linha de produção, né? Antes da montagem. Diferente das montadoras, tudo é feito assim. Tudo é produzido assim. Desde os moldes. Começando, olha os moldes de fibra. Depois você começa a fazer o acabamento nas peças. Então, produz peça a peça. Tem molde de sete, tem molde de capô. Tudo aqui. Olha que loucura, velho. Olha que loucura. Todas as peças saindo. Aqui. Fica a parte de produção do chassis. Onde é feito a produção do chassis. O barulho aqui é alto, eu vou passar rápido. Olha aqui atrás o molde do formiga. É daqui que nasceu ele. Olha o tamanho, velho. Penta. Pensa no trampo que é fazer um carro inteiro de fibra. Tanto de camada naquele molde gigante. Pensa no trabalho artesanal que é. Aqui, galera, é a parte de preparação para pintura. Ali é a parte de pintura. Então, pessoal preparando, dando aquele acabamento fino. Lixando, passando massa onde é necessário. Então, tudo isso aqui é a parte de manufatura, produção. Para ir chegar na parte mais bonita de se ver. Que é da linha de montagem. Dá uma olhada nisso aqui. Então, aqui são algumas peças. Ali, efetivamente, a linha de montagem. Olha que loucura, velho. Olha a variedade que tem aqui. De todas as cores, jeitos que vocês podem imaginar. Aqui é a parte que nos toca, que a gente gosta tanto. Parte onde é feita a tapeçaria. Então, esse aqui já está recebendo seu revestimentinho no painel. Parte de carpete. Os detalhes do porta-malas. A parte do cofre do motor, como é que é. Motor você pode ter o 1.009. Até 1.009 aqui eles fazem, se eu não me engano. 1.900. E todos carburados. A parte de suspensão é com facão também. A parte traseira. Eu não sei como está lá no formiga essa parte. Como o carro está tão alterado do padrão original, assim, né? Está com o motor diferente. Não sei se foi feita a parte de suspensão. Vamos descobrir tudo isso aí junto. Olha esse aqui já está no processo final. Esse é diferente do nosso, né? Ele tem aqui a parte traseira um pouco mais alta. O nosso é igual àquele desse aqui. É esse speedster. Que é mais baixo. Tanto aqui, quanto o para-brisa. Eu queria achar algum aqui. Então. Não, não é esse também. Estou perdidinho aqui, galera. Deixa eu achar um. Enfim. O nosso para-brisa é mais parecido com esse aqui do Spyder, né? Mais baixinho. Com os bancos nesse mesmo formato. Olha o Spyderzinho. Esse aqui foi o que eles começaram. Foi o primeiro que fez aí o grande sucesso. Da Xamonix. Hoje. Atos Car. É. Um parque de diversões, velho. Você vê um carro sendo produzido 100% artesanalmente, velho. Tem coisa mais louca. Vocês depois dão uma pesquisada na história também. Eu não vou gastar muito tempo para falar para vocês. Porque eu também não tenho tanta propriedade. Não fiz tanta lição de cada para poder contar a história da Xamonix para vocês. Mas sei. E é reconhecida pela própria Porsche como uma das... Foi eleita como acho que a melhor réplica que eles acharam disso aqui. Aqui no Brasil. Foi liberado como assim. A Porsche falou. A gente reconhece como uma obra de arte isso aqui. Então imagina. E tem algumas opções de personalização. Olha esse aqui como é que está saindo. Está com os meninos do ré. Ui. Achei uma coisa. Linda, velho. O que o nosso não tem, né? Olha. Olha o papo de tapeceiro ali. Olha o papo de tapeceiro. Quem entende? Trocando figurinha ali. E eu aqui só babando nesses carros. Isso é lindo, hein, velho. Acho que a gente tinha que fazer um detalhe desse no nosso lá, hein. Olha que lindo, velho. Aqui é o lugar das ideias, né? Porque tem várias opções diferentes. O nosso, ele está... Esse aqui acho que vai ser sem para-choque. Não sei se ele vai ter para-choque. O nosso tem. Eu acho mais bonitinho, com para-choque. Mas eu gostei muito... Dessa cinta aqui. Muito legal. Copiarei. Aqui é o trapeçal. Interior, tapetinho. O nosso está sem sem vestimento na parte de cima do painel também. A gente está... A gente veio aqui também, a gente achou que a gente tinha todas as peças. Mas vendo aqui, a gente viu que está faltando algumas coisas que a gente achou que nem existiu no carro. Então agora também vai servir para a gente fazer uma lista aí do que está faltando. Do que temos aí, é... Peças que ele vai ter que produzir, algumas coisas e tudo mais. Mas lindo demais, velho. Dá uma olhadinha por baixo. Olha que lindo, velho. É por baixo, o acabamento é legal. E aí, será que temos tudo o que a gente precisa agora? Claro que não, né? Não. Claro que não. A gente vai ter que voltar aqui pelo menos mais uma vez para buscar a peça, né? Mas tá bom, um passeio gostoso. É daqui da fábrica até aqui dá 40, 50 minutinhos. Bom, galera. Voltamos então aqui. Estamos com o frisinho. É amanhã que vai vir buscar o carro? Para levar para a elétrica? Sim. Amanhã mesmo. Então amanhã vão vir buscar o carro para levar para a elétrica. E aí a gente acompanha o resto de lá, beleza? Então amanhã a gente fala mais. Vocês vão ver o portinho saindo daqui. E a gente continua o vídeo, beleza? Valeu, galera. Até. Galera, até agora no vídeo eu percebi que eu não mostrei quase nada do carro para vocês, né? Mas teve um vídeo que eu apresentei ele. Clica aqui, assiste lá. Dá uma olhada quem é esse carrinho que a gente tanto falou. Que eu saí daqui e nem mostrei ele na capa. Mas beleza. Então clica aqui e assiste a apresentação dele. Chegou a hora então, galera. Vamos despachar ela para começar a elétrica. E finalmente começar a caminhar esse projeto, né? Já vou lá mais para frente conferir com vocês. Então as peças já estão aqui, né? Conhecemos a fábrica como vocês viram. Agora chegou a hora de despachar ela e começar esse projeto. Depois vamos lá com o meu pai e a gente vai conferir como é que está o andamento disso aqui, beleza? Então agora vai andar, hein, velho? Finalmente, né? Certo? Não vejo a hora, velho. Estou muito ansioso de escutar esse motorzinho ligado. Motor de Porsche, velho. Brinde. A gente achou que era de Fusca e veículo de Porsche. Então, lindo demais. Então, galera. Bora, que a formiguinha já volta. Bom, vamos tirar o que está solto aqui também dela. Agora dá para vocês verem melhor. Aqui é o que eu falei do carpete todo manchado ali em cima. Aqui o couro já zoou. Então, vamos ver. O alemão pai não quer fazer a interna nova, mas vou encher o saco dele para a gente fazer. Tem uma coisa que é muito louca, que ele trouxe um couro direto da Alemanha que ele comprou quando foi visitar a fábrica da Porsche. Está guardado desde sempre aí. E vamos ver se eu consigo encher o saco dele de usar nesse carro aqui. Olha, tem que refazer isso aí, velho. Para de ser pão duro, velho. Vamos refazer e vamos usar o couro do Porsche que você trouxe da Alemanha. Você falou que essa aqui iria fazer em um Porsche, não é? Isso aqui é Porsche? É, óbvio que é, velho. Não, fazer o que? Botar dinheiro aí. Você vai querer ter capota? A capota esconde, né? Porque tem aquele acabamento. Você nem vai caber nesse carro, velho. Eu acho que vou, velho. Você não vai usar nada, só eu. Pode fazer símbolo? Não. O YouTube não pode falar palavrão, não pode fazer gestos inadequados. Não pode falar palavrão. É para a família isso aqui. É que a gente se trata a nós. As pessoas entenderam o que dizem. Então, agora, galera, o carro está indo para a elétrica. Mais para frente a gente vai lá junto, vai acompanhar o que está acontecendo. É isso, as peças a gente já foi buscar, vocês já viram lá da fábrica. Agora começa a andar. Aí. São uns 4, 5 meses para fazer? 4, 5 meses. Não, velho. Você que vai ter que me pagar. Vai ser um privilégio, né? Pagar para ficar os carros, né? É aluguel de usar o carro, né, velho. É lindo isso aqui, que as rodinhas que estão escondidas, parece que ele fludeu, né, velho. É lindo, lindo. Cadê a capa? Que capa, velho. Você vai mexer no carro? Que capa, hein? Que capa, que capa. Que capa, velho. Vai dar o motorzinho por baixo. Tem mais aranha do que qualquer outra coisa. Aranha, formiga, baralho. O famoso formiga. A galera apelidou ele de formiga. O que será? Aí isso aqui a gente vai trocar, também já pegou a receita. Os frisinhos refazer. É friso de fusca, já pegamos a receita aqui que tem que comprar também. Então, acho que daqui a uma semana eu vou fazer, ver o filminho da elétrica dele pra vocês. Mas, é, tô muito ansioso, velho. Lindo demais, velho. Lindo, 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 lindo. Vai ser difícil de me tirar, se for que eu não vou caber, mas você vai me tirar. Eu vou entrar, não vou querer soltar mais, velho. Bom, galera, é isso aí. Pro vídeo de hoje, vídeo bem diferente pra vocês, né? Rolê lá na Chamonix, Barra Atoscar. Conheceram meu pai, conheceram um pouco da história da Alemão. E agora viram um porsinho partindo aí pra próxima etapa, que é dar um tapa na elétrica. E na parte mecânica dá aquela revisada, beleza? Eu acredito que na semana que vem eu já vá dar uma olhada nele. A gente já vai se atualizar como é que tá a situação. Tirar a lista final aí do que falta de peça, de acabamento e tudo mais. E aí a gente continua essa saga, beleza? Muito obrigado por nos acompanhar mais uma vez. Espero que tenham gostado desse novo projeto nosso. Espero que vocês acompanhem, compartilhem. Se inscrevam no canal aí por causa desse porsinho. E por causa do meu papai também aí, que é um orgulho. Finalmente consegui trazer ele também pro YouTube pra trocar uma ideia com vocês. E vocês começarem a conhecer um pouco mais da nossa história. Beleza? Galera, não se esqueçam. Vídeo toda segunda e quarta, às 8 horas da noite aqui no canal. Em breve, mais um vídeo por semana. Quer assistir a apresentação do formiguinha, que é o nosso porsinho? Fica aqui e assiste lá também. Valeu!